Eu vou dar vida, quem me deu vida, cantar, quem me matou todos, oh linda. Eu vou dar vida, quem me deu vida, cantar. Vós dizeis que não há rogas, que és-me boa de alma, no meu jardim tenho uma, que vai ser a minha amada. Oh linda, eu vou-me embora, oh linda, eu vou-me embora, a vida, quem me deu vida, Matar, quem me matou, oh linda, eu vou-me embora, oh linda, eu vou-meu-me boa, dar vida, quem me deu vida, matar, quem me matou, é Deus que me vou-me embora, Já chegam, oh linda, eu vou-me embora, oh linda, eu vou-meu-me, dar vida, quem me deu vida, matar, quem me matou, Oh linda, eu vou-me embora, oh linda, eu vou-meu-me, dar vida, quem me deu vida, matar, quem me matou, é Deus que me matou, é Deus que me deu vida,